Fala turminha, Diego aqui. Todos sabemos que os Metroidvanias vão dominar o mundo. Hoje trago todos os detalhes de Axel, o novo Metroidvania que tem a equipe de desenvolvimento, composta aí por uma pessoa. É, um cara fez tudo isso que vocês estão vendo e verão no vídeo. Sob o nome de Mystic Clockwork Studio, produtora do game, Axel é fortemente inspirado em Hollow Knight e também Cuphead. A campanha do Kickstarter iniciou-se no dia 23 de maio, ontem, com o jogo sendo prometido para lançar em fevereiro de 2025. Antes de Silkson, com toda a certeza desse mundo. Mas voltando para o que é real e não um delírio, o desenvolvedor trabalha com um produtor musical muito renomado no mundo dos animes, Kenichiro Sehiro. E isso é um ponto muito forte para o jogo. Eu não tomei vergonha na cara de alguns projetos que apoiei e tomei aí um golpe, mas não resisti e estou sendo também apoiador do Axel. Então podem esperar aquela cobertura diferenciada desse jogo, como fazemos aqui com The Last Fate e Crows War. Acredito que esse projeto terá sim um sucesso em seu desenvolvimento. Eu e acredito também que todos vocês sentem a fortíssima inspiração em Hollow Knight. Até o banquinho tem nesse jogo. Mas tem uma visão, que o que é bom deve sim ser seguido. Temos muitos casos de jogos inspirados em Hollow Knight que ficaram excelentes e outros nem tanto. O grande detalhe é ter uma personalidade, contar a história de forma única e ter elementos que favoreçam toda essa ambientação proposta. A base então de história para o jogo é o seguinte. A humanidade foi dizimada durante uma guerra de grandes proporções. O que resta são robôs e androides nas ilhas flutuantes causadas aí pela destruição da guerra. Que caminho os robôs e os androides tomarão em um mundo sem os seus mestres? Isso será bem interessante e bem curioso de se ver aí e no desenrolar da proposta do jogo. No quesito gameplay, Axel trará armas primárias, como as lâminas da eternidade, o fio etéreo e a emissão Starfire, que será um ataque de longo alcance. Temos também uma deflexão, o Perry, chamada de deflexão etérea. Além, claro, das habilidades tradicionais dos metroidvanias, como o salto, o dash, o pulo duplo e também a escalada nas paredes. Para navegarmos aí no mundo que está entre as nuvens, teremos ilhas colossais flutuantes, cada uma ecoando a grandeza de uma época passada. Essas massas de terra estão repletas de segredos e a jornada dentro de cada uma é uma teia de caminhos desconhecidos e maravilhas indomáveis. Segundo aí o desenvolvedor, o mundo está tomando forma com inúmeros locais revelados no trailer e muitos mais ainda por vir. Ele cita que com o nosso apoio, a conclusão desse jogo indie único será uma prova do desenvolvimento solo disciplinado e uma contribuição para o cenário mais amplo dos jogos indie. Quem se interessou e quiser apoiar o projeto, só acessar o Kickstarter, eu deixarei no comentário fixado, se o YouTube não apagar, né? Trabalhos como esse realmente são raros de se ver, pelos trailers aparenta estar aí muito bem feito, sendo mais uma tradivânia para a nossa extensa lista. No mais é isso, não se esqueçam de conferir o Axel, deixo então um grande abraço a todos e nos vemos, claro, no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.